Um crime de feminicídio bárbaro, esse foi o resultado do inquérito que o doutor Marcelo Marino finalizou a respeito da morte daquela jovem de 22 anos que foi encontrada próximo ao Ribeirão Ipanema, o caso ocorreu no dia 22 de abril, chocou os moradores aqui de Patinga pela situação, doutor Marcelo. Então, ela foi estuprada e morta, dois homens foram presos no dia seguinte, então gostaria que o senhor contasse para a gente a respeito dessa investigação. Muito bem, um crime extremamente violento, um crime bárbaro que chocou a população de Patinga, mais uma mulher encontrada no entorno do Parque Ipanema, dessa vez completamente despida, morta de forma cruel, com muita violência, e os dois autores, felizmente, nós conseguimos fazer a prisão e concluir o inquérito de forma positiva com essas prisões em flagrante, convertidas em prisões preventivas pelo Poder Judiciário. Então, essa mulher tinha um certo relacionamento com um dos autores presos, né? Era uma menina, uma menina de 22 anos, que infelizmente se viciou em drogas, acabou se viciando na pior de todas elas, que é o crack, que é uma droga que escraviza, uma droga maldita, e por conta do vício ela saiu de casa, ela tinha uma condição boa de vida, tinha família, mas saiu de casa, foi para as ruas, na rua, foi obrigada a se prostituir para conseguir manter o vício, e lamentavelmente encontrou essa figura, esse indivíduo aí que havia saído da cadeia apenas quatro meses, estava cumprindo pena, um indivíduo extremamente perigoso, com extensa ficha criminal, que começou a se aproveitar dela, obrigando-a a fazer programas de prostituição e ficando com o dinheiro desses programas, ou seja, atuando como rufião, que é o indivíduo que explora a prostituição de outra. E aí, em determinado momento, ela começa a se rebelar contra essa escravidão sexual, que ela era submetida, e por conta disso ela é espancada várias vezes por esse indivíduo, tem muitas pessoas que viram isso lá no meio que eles frequentavam, e ela é espancada, sofrendo lesões corporais, e era ameaçada de morte também. Inclusive, dois dias antes do crime, ele crava uma faca na terra e fala que os dias da Emanuela estão contados. Isso foi presenciado por testemunhas. Então, já havia uma premeditação para o cometimento desse delito. O outro indivíduo também com extensa ficha criminal, condenado por tráfico de drogas, e cuja motivação era uma dívida de drogas da vítima, porque isso no mundo em que eles vivem, lá no meio social que eles vivem, comprar drogas ou adquirir drogas e não pagar, é punido com sentença de morte. É uma selvageria que existe nesse mundo das drogas. E aí os dois uniram esforços, resolveram castigar essa vítima pela conduta dela, pela rebeldia dela em se submeter a eles da forma como eles queriam, e praticaram um crime extremamente violento, fizeram violência sexual contra ela, se revezaram nessa prática e lesionaram muito a vítima, foi muito machucada. Pode-se dizer que eles fizeram uma verdadeira tortura com essa moça antes dela ser executada por esganadura, que é a constrição do pescoço pela força das mãos. E ela morreu, morreu por asfixia, por conta desse processo todo que ela foi submetida. E eu quero ressaltar aqui o trabalho que a gente faz na Delegacia de Homicídios, em conjunto com os outros órgãos de defesa social. A gente trabalha conjuntamente, procurando unir forças, fazer uma sinergia para conseguir bons resultados. E quero ressaltar aqui o trabalho brilhante da Polícia Militar, conseguir efetuar a captura desses indivíduos. Logo depois do crime, eles vão à procura do indivíduo ao punho de Dadinho, que era o Rufião, que explorava a moça, e já sabendo desses antecedentes todos. E quando o Dadinho vê a viatura, ele sai correndo, fugindo, desabalado da carreira, atravessa o Ribeirão Ipanema, fugindo, e é capturado por outra equipe do outro lado. E aí, quando a equipe captura, vê que ele está extensamente lesionado por arranhões, no pescoço e no ombro, e pergunta qual a origem desses ferimentos. Ele apresentou três versões diferentes e mendazes, mentirosas, sobre esses ferimentos dele. A primeira que se cortou fazendo a barba, a segunda que caiu do pé de jaca, e a terceira já foi comigo, de que se feriu carregando cachote na feira. Então, ficou claro que ele estava mentindo. Essas lesões eram lesões de defesa da vítima, no momento em que ela sofreu a violência. Ela não tinha chance nenhuma contra os dois agressores. pela superioridade de forças. O único recurso que essa menina tinha era tentar arranhar para se defender, e foi o que ela fez. E conseguiu arranhar, mas não conseguiu se defender somente com esse recurso. E aí ele estava lesionado com isso, tentando tirar a responsabilidade sobre esse crime gravíssimo. Ele aponta o coautor, que é o indivíduo com a cunha de coroa. E aí ele fala que o coroa tinha esse antecedente de uma dívida de drogas que se estava cobrando dela, e que havia ameaçado a vítima de morte, se ela não pagasse a dívida. E a polícia militar vai à procura do coroa, encontra o coroa com duas mochilas, e das duas mochilas estão todos os pertences da vítima. Inclusive o vestido preto que ela usava quando foi atacada e que eles tiraram dela, porque o corpo foi encontrado completamente despido. E ficou claro, obviamente, que ele havia concorrido para a infração, era coautor. E, inclusive, pelas versões que ele apresenta, são versões completamente absurdas. No primeiro momento ele fala que as coisas não eram da vítima, que eram de outra pessoa. E aí ele é desmascarado porque a família da vítima e testemunhas também que conheciam a vítima, conviviam com ela, reconhecem esses objetos na delegacia como sendo objetos da vítima, com muita particularidade, inclusive objetos que não são comuns, que ela tinha, como, por exemplo, a Bíblia com a capa cor-de-rosa, era um objeto que ela carregava consigo. Eles reconhecem esses objetos, fica claro que isso tudo era da vítima, e também porque esse antecedente de ameaça em virtude da dívida, ele é provado no decorrer da investigação, inclusive porque esse tal de coroa, ele é um indivíduo que já foi condenado por tráfico de drogas, então ele era traficante de drogas. Na verdade, é uma situação extremamente lamentável a gente ver que isso está aumentando no nosso meio social, não apenas em Patinho, mas no Brasil, o problema da drogadição, do vício em drogas, do desencaminhamento de pessoas por conta do vício. E essas comunidades que são extremamente preocupantes, que a gente tem que ter um olhar muito especial sobre elas, no sentido de evitar que isso aconteça e que isso aumente, que são as comunidades de usuários, que ficaram conhecidas como cracolantes, que ali, no meio desses indivíduos, estão se desenvolvendo outros crimes, estão gerando outros crimes mais graves do que aqueles crimes relacionados ao tráfico e ao consumo de drogas. Eu vou citar um exemplo aqui, esse indivíduo que é o Cunha de Dadinho, ele, poucos dias antes de cometer o crime que nós estamos comentando aqui, ele cometeu um assalto, um roubo, no bairro Cidade Nobre, numa padaria, inclusive foi amplamente divulgado porque o cofre do estabelecimento foi levado. E ele confessa para mim, quando eu interrogo, ele nega a autoria do crime que nós estamos comentando, mas talvez tentando trazer para si um crime menos grave, ele confessa esse roubo no bairro Cidade Nobre, fala que ele realmente estudou os movimentos dessa vítima, que era uma funcionária da padaria que abriu o estabelecimento sozinha, e aí estudou, arrumou um comparsa para atuar com ele, e quando ela foi abrir a padaria, encostou uma faca no pescoço dela e conseguiu fazer a subtração do cofre, que posteriormente foi arrombado e levaram o dinheiro do estabelecimento. Então, um indivíduo perigoso, muitos crimes graves, estupro na ficha, homicídio na ficha, roubo, porte de arma, todo um histórico de violência e de crimes graves e que finalmente, eu acho que, a partir dessa investigação, vai sair de circulação, porque as penas que serão combinadas em virtude dessa conduta serão penas muito longas e ele vai sair efetivamente de circulação, como já saiu com a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário. Eu tenho, inclusive, de perguntar para o senhor, porque se a gente já estava chocado assim que soube da notícia da morte, agora que o senhor está contando os detalhes, tortura, estupro, quais as penas que eles devem pegar? O feminicídio é uma forma qualificada de homicídio quando a vítima é do sexo feminino e ele é morto em razão dessa condição, condição do sexo feminino. E é o caso, essa vítima era subjugada por esse Rufião, ela era explorada, ela era espancada, ela era coagida e ela foi morta em virtude de uma vingança por não ter servido como ele queria os interesses dele. Então, é um crime de feminicídio e crime de estupro também, um estupro que foi extremamente violento e vai somar essas penas porque é concurso material de crimes. Cerca, então, a partir de 12 a 30 anos? O feminicídio tem pena de 12 a 30, o estupro pode chegar a 15 e, no caso, tem concurso material, vai ser a soma das penas dos dois crimes. Então, a gente espera, tem expectativa aí do Poder Judiciário e da atuação brilhante aí do Ministério Público na comarca de Patinga, tem expectativa de uma justa retribuição, de uma condenação exemplar para essa conduta tão grave que a gente investigou. Muito obrigada, doutor Marcelo, parabéns pelo trabalho, aos policiais também aqui da delegacia e também à polícia militar, como o senhor disse, fez a captura rápido, conseguiu fazer essa prisão.